Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E naquela praça que a gente se conheceu Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Quero batalha boa, hein? Avin, na estudantes, eu mostro que vocês são primitivos aqui Estude antes, e assim em parça Estude antes, eu piso, eu sou pesado igual um mastodonte Estude antes, é time argentino, agora já me prigue É time argentino, o seu flow é horrível E aí, cê tá ligado? Eu rimo pra cacete Tipo de gold state na plata atrás do peito Só que nessa agora cê arruma briga Mano, que ele falou que é estudante desde as antigas Só que eu vou te matando, pois eu sou seu pesadelo Amor é na contigo, é a hora do gelo Que hora do gelo, true, sabe? Que eu faço rima, meu maior, aqui tá tu Até porque é estudante, cê tá abaixo dos meus pés O século mudou e cê não tá bonito nem lá com iPhone X Sua situação aqui é drástica Falei mamute então, vou te matar com uma multisilábica Aê cutão, você raponha Sabe que eu vou fazendo bagulho? O party não consegue, só acima não é mais escana A morena dando gelo, suave na moral Flow desodorante, causa o aquecimento global E aí, cê não tem com essa pessoa mais letal? E mano, é tipo surf na Nerf, eu sou mais fatal Cê quer falar até de iPhone X? Só que eu vou explicando, pois você é um fudido Pode ir ficando até com o seu iPhone X Se fode, porque a 1010 está comigo O problema não é meu, claramente Sabe que eu faço o verso, mostro que eu sou diferente Fala de iPhone na rima sexta indireta O iPhone que eu tenho é pra abrir minhas portas Por isso que atrás dele tem a maçã, neta Nossa! É isso, rapaziada! Muito barulho pra esse Halden! O que é o que, tio? Aê, GNTN começou Barulhos pra quem gostou da rima do GNTN Barulhos pra quem gostou da rima do Brenos e JP Brenos e JP pra mim, 1 a 0, tudo que vai! Volta! Solte o beat Agora cês conhece Cadê o beat? Aê família! E aí é isso, chão Treino da redação Óh, chama o Zumslee pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chama o Zumslee pra fazer aquele flow Mano, sem maldade, você falou que ela é 10, 10 Eu te mato, né, meu mano? Você tá ligado que você tá nos meus pés Só que eu falo até tipo de honga Essa rima que você tá nos meus pés Ela sem roupa é 10, ela pelada é 10 Ela te dando fora é 10, 10, 10 Cala, puta moleque, eu sou aqui, meu Saco, fogo, no aquecimento, gobal Parça, tá zoado mais do que esquenta da Globo Você é tão fraco, tá ligado? Não consegue o que eu fazer, né? Você é fraco, eu fui no improvisado Porque meu mano, você falou de 10, 10, 10 Na batalha contra mim, você não se vinga Mano, é 10 vezes 3 Esse 12 aqui não aguenta no 30, 30 Tio, não tá melhor do que aquele Sabe que eu já rimo agora, tá entendido Nós é 10, 10 Em questão de flobom, vocês é 10, 10 Mas eu te mato, meu mano Sabe que eu sou fritaleiro Não é 10, 10, 10 Você rimando é 10, esse, pero Mano, deixa eu te mato E agora, você é idiota Você quer falar até de maçaneta Nós é favelado Nós chega com os pela porta Mas você tá ligado que esse é o conteúdo Favelado com os pé na porta Você é comédia, é só porta dos fundos Tipo assim, tipo assim Só que rima no meu mano Você é muito fraco Você tá ligado que eu já mato o Jim Não é esquenta Você é o pior do Corinthians Essa é a Regina Casinho Chego no bagulho Te mato que minha rima É mais complexo Só que cê falou de maçaneta Quero que se foda Quero uma maçã As frutas Pra minha maçaneta Fusão Errei Mas tá ligado Se eu acertar Se eu ia te matar Só que esses MCs são fracos Pois não aguento com nós na batalha Mano, é porta dos fundos Só que eu vou atacar fogo nos dois Vocês dois vão para a fornalha Mano Vem, demorou Demorou, tio Por que rima no raciocinem Esse é o Jim Batem você nesse beat Você é o Jim É ao contrário Vai mais rápido do que ninguém Fora o Speed Mano, na moral O que cê tá falando Cê sabe que agora eu vou te matar Dessa forma que eu já tô insano Cê sabe que pra você não vai dar Você quer falar de porta dos fundos Quando eu rimo Cê fala caralho Não entendeu? Quando tá o mar vermelho Os parceiros pegam atalho Você fez a citação Que até você pega um atalho Sabe que eu explico O verso é pra dar trabalho Porém mar vermelho É Moisés Eu assemelho É porque você é Moisés dirigindo Com ciclope Farol vermelho Tudo bem Só que eu vou falar Tá para Sabe que a rima Que é pesada Já compara É o mar vermelho Só que nessa Já compara Não é Jesus É Naruto Cê não sabe Usar seu chácara Nossa, não rospe não Falou de compara Sabe na sessão Rima que é rara Rapaziada Não é compara Eu sou o Brenos Acha que vai ganhar de mim Cê tá com para Fuso a menos Mano, na moral Ele falou Até que eu vou guspir Sabe que agora Esse é o free Mano, eu vou guspir Só que não vai ser no prato Cê se disse É o gatinho É o tubo Eu guspo Nem o gato Essa é velha, mano Cê não é pelança Cê fala de gatinho Rodrigo Faro Na batalha Cê só dança Então Cê sabe que eu faço Meu mano Agora no caminho É Rodrigo Faro Cê vai ficar aqui Só no cheirinho Mano, na moral Só que nessa até paro Cê falou de cheirinho Tipo um Rodrigo Faro Mano, porque a rima Repense hip hop Se você não desenrola Na rima é lap dance É porque Eu sou pistoleiro Sem nome Mato você Pois cê não é sujeito homem Sabe por que rimando Brenos é cabra da peste Pistoleiro sem nome Então me chame De Rodrigo Faroeste Mano, na moral Rodrigo Faroeste Só que eu vou explicar Pois você é cabra da peste Mano, na moral Eu vou além Como o Big Mike falou Você é o Aécio Cheira outro bagulho também É isso Muito barulho Pra esse terceiro round Tipo a minha Parde de rimas Quem gostou da rima do Breno Faz muito barulho Quem gostou das rimas do NTN Faz barulho Breno de JB Gente, paga o meu amor Você faz muito barulho Tem um barulho Agora, vamos até